Êêêêê até com carboa Boiada Mansa Êêêêêê himself Checo Feron, feron Vá Cariê A garganta estava uma porcaria Checo Feron Êêêj back Eeei 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 Isso é um cara Ele é velho século da mucuna Eeei Eeei E aí, troço ruim, aprontando muito ainda, hein, ó, lá vem, ó, lá vem, feron, 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 cadê o nego de pai? Cadê? Vem cá, vem, ó.